Olá pessoal tudo bem? Eu demorei um pouco de gravar uns vídeos, mas tudo bem, né? Tudo bem, então vamos lá. E vou gravar o vídeo do restaurante. Vamos lá. Eita, mandou eu limpar as coisas aqui, não pedi direito, vocês viram que eu tava jogando? Para enxorregar as plantas. Espera aí pessoal, já escrevi um negócio aqui. Deixa aqui o meu livrinho. Agora aqui, deixa eu pegar o pedido, pegar a peça aqui. É isso aqui mesmo. Vamos lá, tá achando um chadinho. Vou pegar a peça aqui. Vou pegar a peça aqui. Deixa eu ir ali. Agora aqui. Deixa eu vir aqui pessoal. Tá nível 10. Level 10. Aqui. Queria tá no level... Vip. 22. 2. Não saltar, pessoal. Quer nível vip. Pessoal. e eu vi e o volume e o que eu vou fazer e o que eu vou fazer Sorvete de uva Vamos lá Colocar aqui Tem um maranguinho Agora pessoal Vou ganhar no level 13 Vou pegar dinheiro Uh-huh Uh-uh-uh Vou sujar 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 mesmo Suja a cadeira Suja a uva Suja a cadeira Se tratar Pessoal não percebeu que se apertar aqui tem um foguinho E a gente vai abaixar o jogo Mais As cabelinhas Pessoal Uau Suja a cadeira 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 Eu não sei perceber que você vai estar no sol E tem a musiquinha pessoal Eu estou remexendo os braços e não estou a tomar Olha como é que eu estou remexendo os braços Está remexendo os braços Está parecendo Está muito tridinho Leva as coisas Deixa eu me dar uma mãozinha Deixa eu me dar uma mãozinha Ele aqui Deixa eu já passar cabelo na bucha Eu não tenho que dar uma mãozinha Eu tenho que dar uma mãozinha Eu tenho que dar uma mãozinha Aham! Não, não! Ui, eu vejo que ela está. Do celular, pessoal. Ei, mano. Tira o dedo. O que é que é a ligação? A ligaçãozinha? Depois ligaçãozinha. Ligaçãozinha?